Ninguém só tem. Eu quero que o ministro revocasse uma decisão sobre isso. É importante tomar uma decisão arbitrária, se não funcionar no sistema democrático. E se eu não tenho capacidade para tomar uma decisão, o outro pode tomar uma decisão. Essa é a minha opinião. Ele é um ano e cinco e cinco. Então, buscar a informação correta, buscar o que acontece. E detalhes. Quinta pessoas não tem a convencer o ministro de tomar uma decisão. E não se manipula. A intenção é manipular a escola. Basicamente, é intimidade. Ninguém se fica quieto. Mas se eu não tomei os cãs de ninguém. E se eu não tomei os cãs, eu tenho que pagar para a minha cidade. No final, é muito. E não só muito. É a própria pessoa que trata de tirar uma vengança sem nenhuma base. Uma outra pessoa que tem que se preocupar com o futuro da sua vida. Isso é um ano de exámen. E no momento mais cardinal, isso é muito afetado. E não é muito mais legal. E eu acho que é muito legal. Eu acho que é um ano de exámenção. Eu acho que é um ano de exámenção. Eu acho que é um ano mais racional. Eu acho que é um ano de exámenção. É um ano de exámenção. É um ano de exámenção que vai afetar a própria vacina. Aparentemente, eu tive que agravar a escola e, por motivo de sua insolência, ou fraqueza, ela apaga-se. E isso não é tão clotho. Mas eu já não me emociono. Você não me aflame como eu atalto. Mas eu acho que é uma pressa. Você tem que investigar. Não é um drama. Não, eu não sei se me abro, não se escute tudo bem. Não, eu não sei se me abro, não se escute tudo bem. E a situação está com uma suspensão, e a base de renda. Ou a base de renda. E aceita o local que eu não sigo. Aqui não tem gente de sério, e a educação não tem muito, e o futuro para amanhã para Aruba. E essa é a minha opinião. E o resto, Conal, prensa-me a averiguar, a averiguar os detalhes, talvez não por 13, não piedra positivamente.